Olá Bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper mega legal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no like, e para ajudar na inscrição joga na água também. Confira o vídeo produzido por... Bom, para você participar do torneio você precisa mandar um print do seu perfil para esse e-mail. Em seguida irá chegar uma mensagem automática que te dará o link para você entrar no grupo do torneio. Mas cuidado como é um torneio eliminatório, qualquer um ao quebrar qualquer regra será eliminado. São 20 participantes caso você tente e entra no link, e não consiga não fiques desanimado. Você estará em espera no caso de alguém for eliminado por alguma infração. Os prêmios do torneio serão, 80 gemas para o terceiro lugar, 160 gemas para o segundo lugar, e em primeiro lugar o passe da temporada 13 de Bomber Friends. Nós da equipe Hakai 23 desejamos boa sorte. E aí E aí E aí E aí E aí